Vamos aqui continuar a grelhar o nosso senhor deputado Nelito Equic e para continuar a grelhá-lo como deve ser, recebam Jay-Z Dange. Não, deixa só justificar o Jay-Z antes de começar aqui com o Nelito. Quando eu era mais novo, os meus lábios eram desproporcionar o rosto. E o Jay-Z tem um lábio que, sinceramente, ele disse falar aqui com essa senhora um bocado mais lhe beija nessa distância. Então, as pessoas costumavam dizer que o Jay-Z é feio. E eu me senti ofendido quando me dissessem que eu pareço com o Jay-Z. Mas depois que eu vi que ele pegou a Beyoncé sobre o rei, será que é feio? Eu sou o Jay-Z. Porque não é possível. Mas era uma questão mais de autoestima e tal. Nelito. O Ladilson praticamente falou tudo o que eu quis dizer. Mas eu vou fazê-lo mesmo assim. Mas de uma forma inteligente, obviamente, vou falar do mesmo. Mas vou contar-vos uma história que aconteceu de facto. Já vos disse que eu tenho um programa na televisão? Só para recordar quem chegou agora, não é assim? Eu tenho um programa na televisão. O programa a correr. O segundo convidado entrou. Iamos receber o último convidado. O meu produtor pega e diz assim. Olha, agora vais receber o deputado mais jovem do parlamento. Eu disse. Está fixe. Vou sober uma água e depois volto. E encontro o Nelito no sete e eu digo. Mocota, desculpa só. Vamos receber o convidado mais jovem. Se puder só, por favor, vir outro dia. Porque hoje mesmo não podemos perder esta oportunidade. Ele pega e diz. Sou eu. Mocota, desculpa só. Desculpa só. Entende só. Vem só outro dia. Hoje mesmo vamos receber o deputado mais jovem do parlamento. Eu não vou voltar a ter essa oportunidade. Me perdoa só por teres vindo da tua casa hoje. Vem só amanhã com os teus livros. Vais vender. Estou cedo é que vais fazer publicidade. Vem só outro dia. Não sou eu mesmo. Porra, esses humoristas. Porra, ué, quem trouxe esse humorista então? Não quer sair. Me espernei, espernei. O produtor me chamou num canto. Chegou aí. É ele. Voltei. Pô, a Mocota, desculpa só. Desculpa, né? Desculpa. Senta só, fica à vontade. Fica à vontade. O Cota tem mesmo vinte e oito anos. O Lajunson falou trinta e dois. Naquele dia eu entendi vinte e oito. Eram vinte e oito, né, Lidia? Eram vinte e oito anos. Eu disse... Porra, ué, esse oito tem vinte e oito. Eu estou a chamar o produtor. Não, não pode. Ele disse, olha, vamos fazer o programa, vamos discutir a idade dele. Como então você, ué? Porra, ué, não, não pode. Eu não quero entrar no programa, estou indo a reivindicar a idade dobrada. Eu pensei... Porra, se esse gato tem vinte e oito no parlamento, é tipo, você tem ninguém de lhe mandar? Eu sei que ele com a coisa, o Mako Tan Kone. Como é que pode se imitar o Mako Tan Kone? Como é que é a voz? Só para... Vem aqui. Vai comprar birra. Vai comprar birra. Eu acho que o Nelly também é de lhe mandar no parlamento. Começou assim, porque todo mundo tem um princípio. Porra, vinte e oito anos. Eu só fiquei a pensar assim, tipo, igual esse puto pensou, fechei. Já tem guarda-costa. Vinte e oito anos. Eu não tenho guarda-chuva. Eles têm guarda-costa. Eles têm lexo. Eu não tenho lixo. Eu tenho lexo. Eu nem lixo tenho. Eu comecei assim a pensar, talvez, isso de comparar a vida do outro com a tua. Você se sente mal na hora. Comecei assim a refletir, boa, a minha vida. A pensar, é, esse item, tem guarda, empregada, carro. Esse item tudo. Leva quanto tempo eu passei esse mambo? Comecei já a pensar nessa perspectiva. Os deputados têm muitos luxos, têm muitas regalias, de facto, comparadas ativamente a nós. Calma. A nós. Claro que depois tem outro nível. Tem os deputados e tem o chefe dele. Legal? Estava me ouvindo a falar do deputado e nós. Está vendo, não é? Tem o deputado e tem o Nando. Está vendo? Nando. Já. Não, vamos dali para aqui. Sabe o que é que eu reparei? Os deputados do MPLA, na quarentena, quarentena rija mesmo, abatei, boi, estava apresentando na televisão. Os mais velhos ficaram em casa, os outros, para não ter aglomeração no parlamento. Os mais novos, eu não sei como é que fizeram essa divisão. Os mais novos só têm um Nelito também, também não é novo. Fica no parlamento. Acho que no parlamento estava ele sozinho com o Nando, para não ter aglomeração. E os mais velhos estavam em casa. E o deputado do MPLA, acho que é o França, estava a fumar um charuto, na live! Na live! Ele, o deputado do França, concorda com o que foi dito aqui? Hã? Se é a favor ou contra o... A favor, quem disse o MPLA? A favor! Eu sou a favor! Eu sou muito a favor! Eu sou muito a favor! Tinha um charuto... Não sei se vocês... Eu fui o único que vi isso. Não viram? Vocês não viram? Tinha um charuto... Pô, sou eu esse rasta? Ou também está a fumar morraça? Tinha um charuto... Não sabe se é dessa? Acho que é França. Estava... França, não é? Estava com o charuto. Aqui ao lado tem uma boa... Com uma xixa! E é uma house party! Na live do parlamento! Do CC Live! Eu beguei... Porra do MPLA são maus! Eu quero ser do MPLA, porra! Sim! A vida é louca aí! Não é mais velho da Unita? Está na live dele, já a vez dele de intervir? Não sei... A Unita quer o poder! Então tem um excesso de zelo. O mais velho da Unita estava na live, na casa dele, no quarto... De máscara! Sozinho, mal... Como é que the fuck you doing, meu velho? Estava de máscara! Como se não bastasse, pegou... Puxou logo com o gel! Depois da intervenção dele, eu beguei... Pô, esse meu velho vai me matar! É para mostrar... É mesmo zelo! Na live de máscara, papá! Pô, é para grelhar o Nelito, então bora grelhar o despê, pô, não? É porque... Esse cara de Ladilson já disse tudo sobre o Nelito. O Nelito ainda não tem muita coisa na vida dele. Assim como vocês podem ver. Pô, o único mamba assim, evidente, estranho no Nelito é... Pô, o mais velho chamado Nelito. Deputado Nelito, tá? Eu, por acaso, pensava que o nome dele fosse Nelito. De registro, de registro, né? É Nelito, mas de registro... Eu pensei... Será que a Swift foi se registrar sozinho? Porque para ser Nelito, você tem que estar ido lá sozinho. Chegou a mudar... Como é, Mocanem? Vê se registrar? Iá! Qual é o nome que você quer? Põe aí... Badnelas. Eu sou muito da Uneta. Não, aqui não é assim! Não, não é assim! Tem que ter nome, como deve ser! Oi! Nelos, boy! Oh, não! Jô, em casa te chamam de quê? Nelito. Tá bom, vai ficar Nelito. E qual é o segundo nome que tem? Tem pelo menos dois. Qual é o segundo que tu quer? Põe bem mal. Põe bem mal. Põe mandome. Mandome, temos ainda uma expendência com essa história, então... Escolheu, escolheu, escolheu! Foi assim que eu penso que ele se registrou, porque o Nelito... Pô, 28 anos com essa cara. Eu penso que ele já tem essa cara desde os 10 anos. A sua cara, o corpo já veio com o Lex. Fez o match. Porque o único que tem nome de casa, assim, ele conhecemos o mais velho, é o Big Nelo também. Também, também, Manoel. É o único que ele aceitava. Agora vem mais você. Olha esse teu nome artístico, então. E você não nos avisou qual é a tua. Negra disse, é tudo pelo Kuduro. Se galera não passa embora, seu nome dele é artístico. Pô, tava ali, tá... Pô, não, já estivesse na jamba? Já, já estive. Só já mesmo, não precisa justificar, não. Nós lá na jamba, temos escola, não, é só... Já! Porque assim... Uma coisa que eu presto muita atenção e orgulho-me imenso e gostaria, não propriamente, de viver, né? Porque foi uma época conturbada. É da história das pessoas que se formaram na jamba. A disciplina deles é diferenciada. Eu admiro... Eu gostava dessa... Fico arrepiado com a disciplina. O Nelito chegou aqui, o evento seria às 19h, ele tá aqui desde as 12h. A disciplina? Disciplina? Não. Tô, tá, falar... Ele não quis vir 12h, quis vir 5h. Só que a tropa dela, não, chefe, não dá pra... Aqui em 5h também já exagero. Tudo bem que você não faz nada, né, chefe, mas... A disciplina... Não, é assim... Eu admiro... Tô, falar com muita sinceridade, admiro esse aspecto da disciplina. Porque com a disciplina vem tudo, o resto. Por isso é que ele, com 28 anos, tá acabado? Por quê? Disciplinadamente a fazer as coisas conforme... Olha, assim, comer essa hora, estudar essa hora, não sei o quê. Conseguiu-se formar, conseguiu... E depois tem uma coisa, apesar de estarmos num contexto aqui de entretenimento, o Nelito praticamente... Não, não, agora vou te elogiar. Se criou. Mas pronto, esse é outro aspecto. Por isso é que eu disse que estamos num contexto de entretenimento, mas eu... Enfim, se não, vou lhe fazer chorar em vez de rir. Vai na chamba, voltando. Garrafinha? Granada? Tá com granada? Porque tem disciplina. Pra saber o que é o perigo. Pra saber o que é o perigo. Você tá jogando a garrafinha, a bola de meia, 35 bolas de meia... A garrafinha é granada? Aqui, vai! 34 é rush! Eu tô só a enrolar porque não tenho mais nada pra dizer. Não, geralmente passa-se o microfone quando não tá bom. Entendês? Tá a gostar? Vai embora. Senhoras e senhores, por favor, num momento mais sério, eu quero que batam uma grande salva de palma, peço grande do homem que aqui está. Estamos num momento sensível do nosso país, com jovens diferenciados, jovens que devemos nos espelhar, modelar, olhar pra ele, não em todos os aspectos, principalmente nos positivos, pra seguirmos o exemplo. E o Nelito é um deles. Eu não tenho um partido, propriamente, não tenho um partido, mas aqui por tabela levas um partido nas costas. Outro dia eu comprei uma camisa da Gucci. Da Gucci, senhoras e senhores! Da Gucci! Conhecem Gucci, né, meus amigos? Tô a ver aqui, ouro, só. Pelo menos Gucci deve conhecer. E eu tô a passar em Viana. Tô a passar em Viana. Eu não entendi por que que gritavam resistência! 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 Eu cheguei no Nelito e perguntei, Ui, tu tá a passar em Viana, resistência, por quê? Tom Bile é da Uneta. Pô, eu vou matar esse langa! Ele falou, é Gucci! Ele disse, é Gucci! Porra! Tão gostado de estar aqui? Essa não é uma pergunta banal, tipo daquele Luí que tá a gostar de ser presidente. Essa mesmo tem que te perguntar, porque tu tá a ver a transpirar. E eu, epá, como sou dos humoristas, eu tô um bocado mais comedido e... Com uma certa modesta inteligente. Não, tenho que ter o quê? Tenho que ter moderação e saber levar, né? De repente, então, a filmar aqui, me comprometo, comprometo o homem também, ele vai ver o divertir-se, não sei o quê. Não, eu tô à vontade, só não precisa me dizer. Vem aqui, parará, parará. Então, eu tenho que também estar aqui, tá, lhe controlar, não. O homem tá tranquilo. Não, ele disse, mas você também só tem esse chapéu. E essa camisa azul. Não sei por que carga dela que eu já te vi assim. Ela é do pôr. Ela é do pôr. Ela é do pôr. Vamos meter, então, um dos quatro pôr. Quatro milhas, irmão. Quatro milhas, de mês a mês, quatro milhas. Camisa. Essa lacosta é dojão, chefe. A 10 do cumbu não vai ter, foi comprar. Ou você que foi? Quem faz as compras do deputado Nelita, o que faz favor de devolver o dinheiro que mentiu que essa lacosta custou 100 dólares. Devolve a parte que sobrou, porque sobrou a maior parte. Essa lacosta é dois mil. E quinhentos. Se ela gostou do ojão, é? A melhor forma de fazer com o apelido, na nossa infância, principalmente vocês que gostavam de lutar, te instigam já. É, guimbola, vai, vou te bater, não sei o quê. É se autodepreciar. A piada não pega. Se ele pegar e também se instigar, não se instiga. Não pega. Vou vos ensinar uma coisa. Se te instigarem, se instiga também. O maio vai ficar sem reação. Ei, porra, não era para você se instigar, ué. Deixa só te instigar sozinho. Então, se tu te autodeprecias, isso é uma técnica até do humor. Antes de eu pegar e começar a falar aqui do irmão... Ei, tu tá tranquilo a cara. Calma aí. Deixa eu ver uma cara assim que eu aguento lutar mais ou menos. Essa aqui, esse corpo eu levo. Esse corpo eu levo. Antes de eu começar a falar desse brada, eu tenho que me autodepreciar. Só assim a plateia me aceita. Porque eu chego, falo já de mim, não talvez eu disse, é uma labera bem grande, ué, ué. Mas eu me acho bem bonito. Mas eu pego, me autodeprecio. Assim ele abre. Até ele já falou que ele poupa é feio, então me instiga. Assim ele abre. Por exemplo, esse maio é bem fininho. Esse tambor, lhe deixa embora. Mas é o Nelito hoje. Como é? Tu vai demorar muito ou tá se bem? É da Unita? Hã? Parabéns. Tá no lado errado. Senhoras e senhores, recebam com muitos aplausos. Ele é médico. Calma, ele é médico. Eu te chamo de novo, você. Você. O colo até um... Isso aqui, você tem paralisia, né? O colo até um problema. É de tremor. Não sei o nome disso. De tremora. É Parkinson. O colo... Não é Parkinson, né? Depois você se explica. Eu vou falar como eu entendo. O colo... E é natural. Ele nasceu. Já tem todos da casa dele. São assim. Tremem. Dá a ver na mão. E é médico. Mas é mesmo médico. Mas como o país está como está, está fazendo humor aqui comigo. Eu só fico a pensar. Esse gajo que não vira um cirurgião para matar as pessoas. Não pode. Tem coisa que ele não pode fazer. Tá bom? Já disse, não pode. Chega. Não pode. Tem coisa que ele não pode fazer. Ele está abrindo a barriga. Está entendendo? Escola, vem explicar a tua vida. Dange é faltador. Armado é apresentador. Não tem emprego. Ah, não. Trabalhei na TPA. Na TPA, quem trabalha? Não tem emprego. Não tem emprego. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não.